Como utilizar um pino de 2 na CG vareta sem precisar utilizar flange? Bom, existem dois modelos de vareta, até três, que utilizam três tipos de bielas diferentes. Da 82 ali, a gente tem uma biela 2 milímetros menor. Já na 99-2000 ali, 2001, a gente tem uma biela que tem um centro-a-centro maior e é pino 15. E da 2002 a 2008, a gente tem uma biela onde ela tem um pino menor e é pino 13. E é do mesmo comprimento da biela da CG 99. A menor seria a da 82. Então, se você tem uma moto ali, uma CG 99-2000, você vai utilizar a biela da CG 82, que é 2 milímetros menor. Nesse caso, por utilizar o pino de 2, o pistão, ele sobe 2, desce 2, aumentando 4 no curso. Só que pelo pistão ele passar 2 milímetros e você utilizar uma biela 2 milímetros menor, você vai fazer o acerto aqui da altura. Já no motor da 2002 até a 2008, você pode utilizar a biela da CG 160. O pino é o mesmo, ela é 1 milímetro menor no centro-a-centro e você vai retirar 1 milímetro na coroa do pistão para utilizar o pino de 2 na CG vareta ali de 2002 a 2008 sem precisar utilizar flange. Já nas varetas mais antigas, nas 82, a possibilidade é você retirar os 2 milímetros aqui na coroa do pistão, deixando o centro com mais material, fazendo o acerto da taxa, assim para não precisar utilizar flange no motor. E se, caso você vá utilizar flange, utilizar flange aqui na parte superior do cilindro. Gostou dessa dica? Segue aqui para mais vídeos como esse. Gostou dessa dica?